Muito bem, meu amigo e minha amiga, nós vamos agora trazendo algumas informações dos departamentos aqui de segurança. Desta vez nós vamos para o corpo de bombeiros que conteve aí o incêndio em uma kitnet que ficou danificada após o fogo consumir boa parte do imóvel, tá? Quem esteve por lá foi o Itamir e vai trazer informações pra gente justamente deste incêndio que foi combatido pelo corpo de bombeiros. Olá gente querida, muito boa tarde pra você que acompanha a Sinop Urgente e também as nossas redes sociais. Por aqui o jornalista Fernando Itamir falando da Avenida das Embaúbas, área central aqui da nossa cidade, quase já na rotatória com a Avenida das Acácias. Por aqui o incêndio acabou tomando grandes proporções, porém foi rapidamente debelado pela equipe do corpo de bombeiros. Pelo menos três viaturas vieram até o local, a ASA, a Autosopor Avançado, a ABTS e também a Autotanque. Por aqui vários militares fizeram a atuação de forma muito rápida e conseguiram conter o incêndio. Polícia Militar também estava por aqui ajudando no controle de tráfego, bem como uma equipe da Guarda Municipal que fez aí o isolamento da rua, né? Acabou desviando o tráfego aqui pra que os militares pudessem atuar aqui nesse local. Uma cena bem assustadora, viu? Na frente uma loja, né? Um estabelecimento comercial e nos fundos algumas moradias, tá? E o incêndio teria tido início justamente em uma dessas moradias e um desses apartamentos. A princípio ninguém ficou ferido. Moradores aqui conseguiram sair, tiraram alguns pertences, alguns objetos pessoais, né? E conseguiram sair correndo pra rua. E a equipe do Corpo de Bombeiros, então, fez a atuação. Bem assustador, tá? Chamou bastante a atenção das pessoas que passavam por aqui, bem no meio da tarde. E a nossa equipe, então, no rastro da informação, trazendo os detalhes pra vocês de mais uma ocorrência aqui na nossa cidade. Incêndio em plena área central. Foi uma solicitação de recente de uma residência. É solicitação através do Mercado 93. Nesse local, a gente já parou com a maizícola no fundo de um condomínio residencial. Quando a gente chegou no local, já estava tudo mais destruído. Então, através da ação rápida da agotização, a gente evitou que passassem para o recente do lado, para os prédios do lado da cidade. Foi possível identificar o princípio desse recente? Algumas chegou a comentar? Uma moça que estava no local, ela simplesmente viu que ensinou na sala um pouco, mas não sabe dizer que foi algum equipamento ou tudo sei o que, ela não estava informada. Ela sozinha estava na casa? Sim, ela estava na casa. E o desespero na hora? Sim, felizmente ninguém se periu, somente os materiais. Materiais informáveis, locais? Essa é a residência, porque todas as residências acumulam bastante materiais informáveis. O que você ligou à não-propagação do povo foi a questão de uma revista de alberraria e a cobertura de seguridade. E aí, segurou bastante o povo, pediu um patasso para o grupo. Muito obrigado ao Terolte, muito obrigado ao Itamir pelas informações. Repare que uma grande movimentação de pessoas na rua acompanhando o trabalho por parte do Corpo de Bombeiros, porque as chamas chamaram a atenção. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.